Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Gostaria de poder falar um pouquinho da minha própria vida. Eu às vezes costumo dizer, como eu ouvi também o pastor Joel Nintz uma vez falar, ele dizendo assim, se Deus salvou a mim, Ele pode salvar a qualquer um. Me criei no meio da selva, lá na Serra do Mar, Serra de Praia Grande, entre Praia Grande e Rio Grande do Sul. Aos 20 anos de idade eu não sabia assinar meu nome, não conhecia nada, nem sequer sabia falar direito. Eu falava uma linguagem que a gente aprendeu ali com os pais, no mato ali. Não tinha muito contato externo com as pessoas, não tinha vizinho por perto. A gente, para encontrar os primeiros vizinhos, a gente tinha que descer a picada do mato lá, descer o morro. Era uma vida bastante restrita, mas havia algo dentro de mim que sempre me chamava a atenção para Deus. Me criei com aquela fé, aquela confiança em Deus. E de noite eu, no meio da mata ali, olhava para os céus, olhava para as estrelas. E eu estava, como que vendo Deus para mim, Deus certamente estava ali. E na época eu não sabia que Deus estava junto de mim mesmo, não precisava nem olhar para as estrelas. Deus está em todo lugar. E como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, capítulo 10, verso 8 e 9, ele disse, ele está junto de ti, ele está na tua boca, ele está no teu coração. Se tu confessares a Jesus com a tua boca e creres no teu coração, serás salvo. Então eu penso que realmente foi a graça de Deus e a predestinação. Eu sei que há algo dentro da pessoa que chama por Deus. Há um fundo, como nos pregou o mensageiro, há um fundo que clama e há um fundo também para responder. Então, em meio de tudo isso, eu me criei com essa fé, com essa confiança. Quando eu era ainda bastante pequeno, a gente não tinha no nosso rancho ali, não era uma casa. Era um casebrezinho no meio do mato que meu pai fez ali, de pau a pique, cortou as madeiras, fincou no chão. O nosso rancho era chão batido, o nosso fogo também era no chão. Como índios, assim, a gente não tinha nenhum tipo de fogão, nem mesmo uma coisa mais simples. Era no chão mesmo. Tinha um gancho de pendurado ali no teto ali em cima, nas madeiras da cunheira do rancho, que é onde a minha mãe pendurava uma panela e quando tinha um outro, um tipo de comida diferente, pelo menos a gente não tinha muita coisa, era dois tipos, três o máximo. Ela colocava uma outra panela em cima dos pau de lenha ali e fazia comida. Mas eu recordo que nós sentados perto do fogo, a gente usava aquelas madeiras compridas ali para botar no fogo e a gente sentava muitas vezes em cima da própria madeira do fogo ali. Então eu recordo que o meu avô conversando com o meu pai sobre um livro chamado Bíblia, mas ambos eram analfabetos, tanto meu pai como meu avô, todos na nossa casa ali, minha mãe, todos eram analfabetos. Então estava falando desse livro chamado Bíblia, que esse livro continha os mandamentos de Deus e se a pessoa seguisse os ensinamentos desse livro chamado Bíblia, que a pessoa seria salva. E aquilo me gravou dentro de mim, porque Deus foi algo que sempre teve preso ao meu coração, algo que a minha alma sempre clamou, mesmo não entendendo nada. Então eu me criei ali pensando, né, que se livra, se eu soubesse... Depois meu pai disse que não precisava ir na escola, porque até porque era muito difícil, tinha que descer uma picada lá, uma trilha para chegar lá embaixo, alguns quilômetros, né. Então foi decidido que os filhos não ir na escola. Dizendo meu pai, de sua maneira, como ele foi criado, ele dizia... Pra que ler? Precisa mesmo ir trabalhar, ele dizia assim, né, precisa aprender a trabalhar. Então quando eu tinha sete anos de idade, eu ganhei de presente uma enxada para capinar na roça, limpava as plantas, né, e assim fui criando. Mas como 13 anos, a minha mãe faleceu, e ficou bastante difícil. Então, meu pai, um homem muito trabalhador, então, e por isso mesmo, ele estava pouco em casa, a gente, né, era realmente... ele saía. Como o nosso terreno era muito dificultoso, a gente trabalhava ali nos morros, ali, com enxada, com foice, nem sequer tinha condição de usar um arado, nada, né. A terra era um morro muito em glime, né. Então, nós... realmente era bastante difícil. Então, a gente ficava muito sozinho. Eu tinha mais uma irmã e um irmão menor, e com... ia fazer 15 anos, eu decidi sair de casa, fugir do meu pai, e fui viver a minha vida, andar no mundo. Sofri bastante, era uma vida difícil, mas o adolescente, geralmente, é um aventureiro, e eu queria aquela via de aventura. Logo, aprendi a fumar, beber, mas eu ia na missa. Todos os domingos, eu estava lá na missa, né. Eu fui me confessar com o padre, aos 16 anos, pensando que, de repente, o padre até ia me condenar lá, que eu não tinha nem perdão mais, né. Mas, fui lá, o padre mandou eu rezar umas ave maria, um pai nosso lá, e estaria tudo bem. E eu continuei a minha vida, de bailes, de bebida, de cigarro, mas Deus clamando no meu coração. Havia algo clamando, eu pensei que, ao me confessar, eu ia tirar o peso da minha alma, aquela... encontrar paz, mas aqui não me trouxe nada. Havia um vazio por dentro. Aos 20 anos, eu estava completamente desesperado, e eu decidi que eu tinha que encontrar esse livro chamado Bíblia, mas eu tinha medo, é complexo. A pessoa que é um analfabeto, às vezes, criado, assim, uma vida realmente reclusa, como eu vivi, bastante complexo, né. Eu tinha um pouco de medo, eu tinha medo de até falar com outras pessoas que não fossem católicos, né. Mas eu consegui uma Bíblia vindo a Caxias do Sul, no ano 69. Vinha a Caxias, no bairro... ali num bairro onde morava meu avô, né, no bairro Fátima, né, que era, na época, era um bairro com muito poucas casas, né. E ele tinha ganhado uma Bíblia, e ele, já com um homem com mais de 80 anos, era o outro avô, né, que era o pai da minha mãe, que ele sabia ler, e era uma vida bastante difícil. Eu comprei a Bíblia dele, dei um dinheiro pra ele pela Bíblia, levei a Bíblia lá pro campo, e eu comecei a olhar, eu olhava, parece que aquelas letras da Bíblia saltavam pra mim. Era algo doce, né. Aí eu perguntei lá pra alguém, que já tinha visto a Bíblia, como é que era? Daí ele me disse, olha, tem uma divisão na Bíblia. Esse não era um cristão, mas tinha uns irmãos dele que já seguiam a Bíblia. Ele me disse, existe uma divisão, existe o Velho e o Novo Testamento. Digo, mas qual é a diferença? Daí ele me disse, não, o Novo Testamento fala de Jesus. O Velho Testamento fala dos patriarcas, dos profetas. Eu não entendia nada disso, mas não, eu quero saber de Jesus. Então eu comecei a olhar ali do lado do Novo Testamento, ali em Mateus, genealogia ali de Jesus, fui começando a olhar. Eu não sei dizer como, mas eu sei que em algumas semanas, acho que não passou mais de duas semanas, eu já estava lendo algumas palavras na Bíblia. Eu chegava do campo, do serviço, com um lampião ali, chamava de lampião, uma lamparinha de querosene. Ficava olhando as letras, fim de semana que não estava trabalhando. Comecei a ler, aquilo foi tão forte na minha vida que eu larguei o cigarro, larguei a bebida, larguei os bailes, eu nunca tinha assistido um culto. Mudou a minha vida. Daí eu fiquei ali, uns dois meses, aí eu disse, não, mas eu tenho que achar esse povo. Daí eu fui lá em Santa Catarina, onde eu nasci, sabia que tinha uma igreja na roça lá, tinha que falar com meus amigos lá, meus conhecidos, tinha agora, eu dizia assim, tinha virado de religião, e eu fui lá e me encontrei com eles, fui no primeiro culto, então, era às três horas da tarde o culto, ali o pregador, falou sobre o Zaqueu subido na figueira e aqui foi um mensário também, nunca me esqueci, foi o irmão Euclides, ali da pregante, hoje ele mora na Alvorada, até onde eu sei, está bem valinho, já com perto dos 90 anos, mas ainda tem, onde eu sei está vivendo ainda, não faz muito tempo que eu visitei ele, e a Bíblia mudou minha vida, e eu tenho feito isso durante esses 40 e tantos anos, falando para as pessoas, aquilo que eu ouvi do meu avô, hoje eu mesmo sei, examinei, e se você quer vida eterna, você tem que seguir os princípios dessa Bíblia, não é os princípios de uma religião, é os princípios da Bíblia que nos dá vida eterna, então eu encerro aqui esse pequeno testemunho, uma partezinha do meu testemunho, e desejando a todos as mais ricas bênçãos do Senhor, e acima de tudo, falando do amor divino a todos vós, que o Senhor vos abençoe, meus estimados. E aí Amém.